Olá pessoal, mais um Twitter Selfie voltado ao Natal aqui no canal e hoje nós vamos fazer um pote decorativo super fofo e bem fácil de fazer. Bora lá! Pra esse tutorial eu vou estar utilizando este pote de conserva aqui, de vidro, que a gente sempre encontra no mercado com palmito, pepina, azeitona, enfim. E pra fazer a cabeça do boneco de neve eu vou estar utilizando essa bola de isopor aqui. Ela é de tamanho número 6, se eu não me engano. Mas isso vai depender do tamanho que você quer que fique a cabeça do seu boneco. Tem que ficar meio compatível com o vidro, né? Pra não ficar muito desproporcional. Então eu vou começar colando esta cabeça aqui no topo do pote de vidro. Então eu vou colocar aqui cola quente e vou colocar esta bolinha aqui pra fazer a cabeça do boneco de neve. Eu poderia já começar a decorar e fazer o boneco de neve com a bolinha assim normal. Ok, mas eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho aqui de cola branca, vou vir aqui com o pincel e vou pincelar esta cola aqui por toda a bolinha de isopor. E depois eu vou colocar um glitter pra dar um acabamento mais bonito, deixar ele mais brilhoso, porque eu amo brilho também. Agora eu vou vir com o glitter. Esse glitter aqui, gente, eu não consigo achar a cor dele. Tá dizendo aqui cor neon 008. 50 gramas, paguei uma futurinha nesse glitter, hein? Estou olhando aqui agora e não gostei do valor. Mas ele é tipo um branquinho, meio fruta cor, assim, não sei dizer pra vocês. Achei diferente. Mas pode colocar o glitter branco, sabe? É só pra dar um charme mesmo. Eu vou pôr esse potinho aqui, porque eu vou derramando e já vou colocando aqui dentro desse potinho aqui o que cair. Pra quê por pote? Você tá caindo tudo embaixo, tudo fora. O certo mesmo é colocar um papel embaixo, porque daí o que cair depois você dobra e coloca dentro do pote, né? Mas a pessoa quis fazer assim, achou que ia dar certo e se ferrou. Pronto, ó, gente, passei o glitter. Agora eu vou deixar secar um pouquinho e aí a gente vai decorar o boneco. Gente, ó, que glitter doido. Ele é branco, mas aí se esmaga ele aqui, assim, ele vai ficando roxo, ó. Vocês conseguem ver? Eu adorei essa bichera. Parece glitter de unicórnia. Agora vem a parte divertida, onde a gente vai decorar o nosso boneco. Eu vou cortar aqui, ó, com feltro laranja. Um pedacinho eu cortei. Então, deixa eu tirar aqui. Cortei um pedacinho tipo um triângulo e eu vou fazer uma espécie de conezinho aqui, ó. Pra imitar aquela cenoura que sempre coloco no nariz. Tô coitada. Esse restante aqui, que fica nessa ponta maior, mais grossa, eu vou cortar deixando retinho. E aí eu vou enrolar bem enroladinho. Pra não ter erro, eu vou enrolando e vou colando, porque assim vai ficar bem firme. Não vai ficar soltando o nariz do coitado. Então, eu vou vir aqui, já vou fazendo o conezinho. E vou colando, pra ele ficar bem firme. Pronto. Nosso bonequinho já tá narigudo. Pra fazer o olhinho, eu vou usar o feltro também, só que na cor preta. Então, eu vou fazer aqui umas bolinhas pequenininhas. Se você quiser, você pode comprar também aqueles olhinhos, sabe? Que tem em casa de artesanato. Que tem normalmente pra comprar em lugares que vêm de botão, essas coisas assim. Aí você faz com um olhinho também de bonequinho, que eu acho que vai ficar legal. Mas normalmente os bonequinhos de neve tem um olhinho redondinho assim, pretinho mesmo, né? Então, eu vou vir aqui, vou cortar uma bolinha. Se você quiser, você pode fazer um molde bem bonitinho. Eu vou só pegar aqui e fazer uma bolinha. E também vou fixar. Vou fazer duas, lógico, né? E vou fixar aqui entre a minha cenoura aqui. Ele vai ficar assim. Você pode também fazer uma boquinha pra ele. Eu vou pegar até o retalho aqui que eu usei pra dar uma olhada pra ver como ele ficar legal ou não. Ó, eu gostei. Então, eu vou só ajeitar isso aqui e vou fazer tipo a boquinha do boneco de neve. Boneco de neve sempre tem o que também? Cachecol, né, gente? Eu vou pegar esse retalho aqui de feltro vermelho. Eu guardo esses pedaços que sobram, gente, dos meus tutoriais. Que assim eu posso aproveitá-los. Então, eu vou pegar aqui um pedaço. E eu vou colocar aqui em volta, ó. No meu boneco. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui também. Pra daí a gente tá colando na cabecinha dele e ficar um acabamento mais bonito. Ai, que bonitinho que você tá ficando, neném! Aqui a gente já vai começar a mudar na frente, ó. Eu vou vir com esse pedaço. Porque a gente sempre tem que fazer aquele nozinho, né? Mas em vez de nó, eu vou fazer ele assim, ó. Um por cima aqui assim, caidinho. E o outro aqui assim. Então, eu já tenho que descer com um e subir com o outro. Então, eu só vou vir aqui, ó. Passo a cola aqui. E aí, já venho meio que descendo aqui com ele, ó. E agora eu vou passar esse aqui reto. Já vou passar um pouquinho de cola aqui em cima do vermelho. Pra passar o outro lado aqui. Pra chicola também que vocês querem, tá, gente? E aqui na pontinha, eu vou fazer uns pequenos picotes. Pra daí fazer a mesma coisa desse lado aqui. Mais dois redondinhos, iguais eu fiz dali do olho. Pra colocar aqui no pote e fazer os botõezinhos que normalmente tem na barriga. Só que eu vou fazer um pouquinho maior. Ai, que sobrou um pedacinho de cola. Mas daí é a hora que secar, eu arranco. Ai, que bonitinho, gente! Agora, o que que tá faltando desse bonequinho de neve? Que se prestem o quê? Uma cartola. Eu não tinha pensado nisso. Vamos criar uma agora. Como que vamos fazer? Deixa eu pensar. Pensado, gente! Peguei aqui um EVA de glitter preto. Eu ia fazer de feltro, mas eu acho que assim vai ficar mais bonito. Vou virar ele aqui do outro lado. E vou fazer... Peguei uma outra tampa aqui, ó. Que é igual a tampa que a gente tinha aqui nesse pote. E vou fazer ela em uma marcação e recortar aqui do tamanho da tampa. Deixa eu fazer o teste aqui pra ver se vai ficar um tamanho bom. Ó, um boneco de neve tipo francês. Eu vou cortar um retângulo pequeno. Esse retângulo aqui, e eu vou enrolar ele aqui, ó. Ele vai ser o corpo da cartola. Ó, que legal. Então, eu vou vir aqui agora com a cola 500. Tentar não queimar meus dedos. Vou juntar aqui a ponta com ponta, segurar um pouquinho e esperar secar a cola aqui. Aqui, ó, vou marcar um círculo aqui. Que vai fazer um acabamento da nossa cartola. Olha, gente, eu vou ficar com essas três partes aqui, ó. E agora a gente vai montar. Resolvi incrementar mais o boneco, gente. Eu vou vir aqui com essa fita aqui, ó. Que ela é toda de zigue-zague aqui, ó. Que bonitinho no dourado. Projeto de hoje merece like, então já garante o meu like aí, já clicando no gostei. E eu acho muito legal esse pote pra você tá deixando aí na decoração da sua casa. Você pode colocar algumas guloseimas e deixar já na entrada, pras pessoas que forem chegando e se servirem. Na cozinha, também dá pra dar como lembrança colocando bolacha, chocolate. E dá pras pessoas que você ama, que eu acho que fica uma lembrança bem fofa e muito legal. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Então não vão embora sem antes me deixar aqui aquele comentário que eu adoro ler o que vocês acham, o que vocês estão pensando. E se você é novo no canal, gosta do editor selfie, receitas, vlogs e muitos outros vídeos que nós temos por aqui, aproveita, se inscreve. Seja bem-vindo, vem fazer parte da nossa família. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, do céu, eu tô podre. Tô tentando gravar vídeo, gente, mas tá difícil, tô com vontade de dormir, vocês não tem noção. Olha a cara desse sonor. Tchau.